Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Fala, galera ligada aqui no Podcast 45 Minutos. Estamos começando aqui mais um telecast nessa noite de domingo. São 7 horas e 32 minutos. Eu sou o Lucas Leuzi, estou aqui com o Tiago Minhoca e com o Luca Laprovítera para a gente falar do Fortaleza, que jogou pela Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, um jogo complicado. Um jogo em São Paulo contra um Corinthians com sua força, acredito que máximo. Todos os... Paulinho estava, Renato Augusto estava, William, Juliano estava no banco. Mas era um Corinthians potente, que é o Roger Guedes titular, que vem mostrando aí a sua força. E o Fortaleza, Minhoca, vou começar com você, que fez um primeiro tempo muito melhor do que o Corinthians. Chegou a estar, se eu não me engano, 9 a 0 em finalizações. 11. Chegou a estar 11 a 0 em finalizações. E finalizações interessantes. Cássio fazendo defesa. Cássio quase levando um peru ali. Por um detalhezinho, o jogador estava impedido. Mas o Fortaleza fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo o jogo deu uma virada. O Corinthians começou a ter mais a bola, a ter mais o domínio da partida. E saiu vencedor aí, 1 a 0, um gol contra, na verdade, né? E o Fortaleza amarga mais uma derrota, Minhoca. É isso, Lucas. De uma maneira geral, esse jogo... Aliás, esse tele aqui vai ser bom, né? Que a chance de eu errar é pouquíssima. Porque é Luca e Lucas. Então, se eu errar aqui... Assim, o erro eu vou estar acertando, né? De uma certa forma. Olha, quase não, hein? Se eu errar é... Não, porque se eu falar assim... Não é isso, Luca. E aí, pode ser tu, entendeu? Eu pensando em Lucas e falo Luca, aí tu fala, entendeu? Então, Lucas. Aí quando eu acho que é pro... Entendeu? Então, de qualquer forma, eu vou estar passando a bola pra alguém. Mas a situação é o seguinte. É... Eu quero voltar duas semanas atrás, né? Na derrota do Fortaleza pro Internacional. A derrota que aconteceu hoje é uma derrota chata. Chata. Mas eu, como São Paulino que sou, meu amigo, que eu já vi o Corinthians conquistar a vitória desse tipo. Ser campeão, muitas vezes, desse mesmo tipo de jogo. Então, assim, o jogo, o Fortaleza acabou não tendo muito sucesso por conta disso. Mas eu quero trazer de duas semanas atrás, porque duas semanas atrás, eu falei aqui, em live, que o Fortaleza ainda não era uma equipe. E que precisaria, dos quatro jogos em casa, eu venho falando isso desde então, encontrar o time. E eu acho que esse time foi encontrado. Esse time foi encontrado. E algumas alternativas a mais foram encontradas, como no jogo de hoje. O Voivoda, por exemplo, sabendo que o Lucas Lima, né? O Lucas Lima, ele não consegue manter uma intensidade muito alta durante todo o jogo. Ele é o jogador que mais me preocupa hoje no Fortaleza, porque ele é um jogador que tem muita qualidade. Jogou demais no jogo contra o Alianza Lima na quarta-feira. E eu imaginei que ele fosse ser poupado hoje, exatamente pela quantidade de chances que ele, enfim, ele correu demais o jogo inteiro. E, obviamente, por não ter, quer dizer, tem um reserva, e esse reserva, daqui a pouco a gente vai falar, né? Dos destaques, não consegue nem chegar perto, assim, de qualquer outro jogador que poderia ser alocado. E eu acho que o Voivoda leu muito bem. Porque a gente, eu acho que eu tinha comentado isso, não aqui, mas eu tinha comentado lá no Povo, né? Que eu perguntei qual seria o jogador ideal para substituir o Lucas Lima quando ele não tiver hábito. E aí, foi-se falado, o Depietre, que entrou no jogo passado, poderia ser o Romarinho, ou poderia ser um jogador, em jogos fora de casa, um jogador de volante. E ele fez isso com dois jogadores hoje. Porque logo nos primeiros minutos deu para ver que o Felipe jogou mais adiantado, mas em boa parte do jogo a gente viu o Jussa até mais adiantado. Então, havia, às vezes, um revezamento, né? Todos eles, juntamente ali com o Hércules, chegavam bem ao ataque, e quando você olha o jogo por completo, Lucas, o placar foi, assim, realmente muito ruim e péssimo, né? Principalmente para o Fortaleza, que largou com duas derrotas. E é por isso que quando você larga mal da maneira como foi, o Fortaleza fez, na minha opinião, a melhor partida dele no ano, foi a partida de hoje, mas não conseguiu fazer da melhor partida o resultado. Então, claro que isso não é bom. O resultado seria a coisa mais importante. Talvez se jogasse mal e tudo mais. Mas é como o Luca mencionou, antes da gente começar aqui oficialmente a nossa live, o saldo eu considero positivo, o saldo da atuação. Porque eu acho que esse Fortaleza precisa manter atuações como essa. Nem sempre vai conseguir, mas quando você olha o que o Fortaleza produziu, o que o Fortaleza ganhou de possibilidade a mais para determinados tipos de jogos, essa formação com três jogadores que são volantes, que podem sair um pouco mais para o jogo e que são mais objetivos, Jussa, Hércules, o próprio Felipe, tem características de pegar a bola, acionar do lado ou tentar ir fora da área. Então, muitas das boas possibilidades do Fortaleza no primeiro tempo surgiram nos pés de jogadores. O Jussa jogou muito bem no primeiro tempo, o Hércules roubou muita bola, também fez o Cássio trabalhar muitas vezes. Acho que faltou um pouco mais, mais uma vez, do Moisés e do Pikachu em um determinado momento. Moisés, por exemplo, perdeu uma bola no meio de campo que gerou um contra-ataque que o Sebadius teve que intervir e depois o Benevenuto até colocou por escanteio, nem precisava porque o Max já estava na bola. Mas quando você olha a soma geral do primeiro tempo, o Corinthians só criou chance, basicamente, na falha do Fortaleza. Uma delas foi até uma falha do Tinga. Mas, no geral, o Fortaleza, com o futebol apresentado, dá para se imaginar que o Fortaleza pode se recuperar. É claro que a cada rodada que o time não pontua, agora três jogos, quarta rodada, mas com três jogos disputados sem ter pontuado, o Fortaleza se obriga, independentemente do jogo que vai ter pela frente, no caso, o próximo jogo é o São Paulo em casa, o Fortaleza tem que fazer agora o chamado pacto com a vitória. De qualquer maneira, em qualquer circunstância, o Fortaleza agora tem que começar a ter resultados. O desempenho é fundamental para, a médio e longo prazo, os resultados aparecerem. Mas aquilo que a gente falava duas semanas atrás, eu e o Luca, dessa questão do time conversar ali com vitórias, classificações, e o futebol não estava pegando. Então, nesses quatro jogos em casa e nesse desempenho fora de casa apresentado contra o Corinthians, mais uma vez, o Fortaleza, eu acho que ele mostra a evolução que eu imaginava que teria. Eu até mesmo discordei do Fred durante a segunda-feira, que sobre essa questão, ah, o Campeonato Estadual não é parâmetro. Eu sei que não é parâmetro, mas o Campeonato Estadual, ele te dá uma perspectiva de time. O Fortaleza saiu na semana passada, depois do título do Cearense, com uma perspectiva de time. A gente já tem uma noção de quem está bem e de quem está mal. E de quem o Voivoda precisa se desapegar. Porque está muito fácil quem é esse jogador para ele desapegar. Enfim, todo mundo já sabe quem é, mas eu vou deixar para falar só na hora dos destaques negativos. Mas, no volume, o Fortaleza apresentou... Ele é barbado? Ele é barbado e ele, geralmente, está escorregando em campo. Impressionante. E o Alcestino é impressionante. Joga de patins. Vamos ver se joga de patins. Impressionante. Mas, eu acho que o volume total do jogo do Fortaleza foi muito bom. Muito bom. Eu acho que, assim, a perspectiva que esse Fortaleza for conquistando os resultados, esse futebol pode realmente se encaixar mais. Mas aí, vamos lá. Um ponto que eu achei que o Voivoda poderia ter aprimorado mais na equipe. No primeiro tempo, quando você olhou o primeiro tempo, eu acho que todo torcedor do Fortaleza imaginou. Caramba, a gente jogou muito melhor. O Corinthians jogou muito mal. E o 0x0 ficou no placar. Então, assim, amigo, bola pune. Quem não faz, leva. Aquelas máximas do futebol. E, ao mesmo tempo, no jogo do Corinthians, em 2020, foi isso. Fortaleza bem melhor do que o Corinthians. Toma um gol do Luan. No jogo do ano passado, o Fortaleza estava segurando o empate. Toma um gol no final. E aí, acontece o que acontece. No segundo tempo, o Fortaleza até começa bem melhor. Um chute do Pikachu, que lembrou muito uma finalização que ele deu contra o Náutico. Mas, contra o Náutico, a bola conseguiu fazer a curva desejada. E nessa, ele não conseguiu fazer o gol. E aí, depois, sai o gol do Corinthians. E aí, esse é o ponto onde o Fortaleza deu a brecha. Porque é o seguinte, o gol foi do Jússia. Torcedor que é irritado com o Jússia. Não quer o Jússia e tudo mais. E aí, cada um fica com seus fantasmas, com suas perseguições. Eu acho que o Jússia estava fazendo uma partida maravilhosa. E, na jogada do gol, a culpa não é do Jússia. O Jússia, na verdade, ele tenta fazer um movimento que ele... Eu acho que é o Benevenuto que tentou de disputar. E aí, ele nem percebe... Ele tenta sair, tenta virar a cabeça. E, nessa virada de cabeça, a bola bate exatamente na lateral que vai em direção ao gol. Então, foi uma infelicidade do Jússia. Não foi culpa do Jússia. A culpa do gol, a culpa do gol do Fortaleza foi o Fortaleza. Na hora que a bola sai para esse canteio, o Fortaleza ficar confabulando na área. Quem vai pegar quem. E não reparar que o Corinthians poderia bater de maneira rápida. Aliás, destaque para o Gandula, viu? O Gandula estava ali muito empenhado de bater, realmente, aquele... Inclusive, com duas bolas em campo, né? Com duas bolas em campo, exatamente. A bola não tinha saído. E deveria ter mandado voltar ao escanteio. Teoricamente, o Apo deveria ter parado a jogada. E, depois que acontece aí, é que ele não vai mandar voltar precisamente. E o VAR não chama. É, não, mas... O VAR não deveria ter chamado. É, enfim. Mas é uma situação que... Eu acho que isso já aconteceu outras vezes. Mas, geralmente, eles não param, não anulam gols desse tipo. Mas, na jogada, especificamente, o Fortaleza tem que sempre estar ligado. Em nenhum momento pode desligar. Em nenhum momento. A gente falou aqui de Libertadores, jogos de Copa do Nordeste, Campeonato Cearense. Não dá para jogar disperso em nenhum momento. Principalmente quando você é melhor na partida como o Fortaleza estava. E aí, no segundo tempo, depois de ter tomado o gol, o Fortaleza sente, o Corinthians fica mais à vontade. Acho que a entrada até do Duque Heróis deu uma melhorada na questão de qualidade de passe do Corinthians. Mas, o Fortaleza, eu acho que isso foi o mais importante. Embora o Fortaleza tivesse sentido ali após o gol, em determinado momento, o que eu mais gostei do Fortaleza foi a determinação de em busca do empate. E aí, só para fechar essa minha primeira explanação, é o seguinte. Jogar bem e perder acontece. Eu acho que a partida de hoje é uma partida que, enfim, você cometeu ali uma leve falha e custou a derrota. E você não aproveitou as oportunidades que você teve. Então, esse é o tipo do jogo que faz parte do jogo. Perder. O que é o grande problema de uma derrota como essa? É porque você já vinha de duas derrotas, as quais aquelas que você não poderia ter, de maneira nenhuma, ter perdido. De maneira nenhuma ter perdido. Você poderia até ter empatado com o Inter. Você poderia até ter conseguido o empate contra o Cuiabá. Foi uma bola no finalzinho que eu acho que foi o Benevenuto, né? Que perdeu uma chance. Mas o Fortaleza, em termos gerais, o Fortaleza, ele paga pelo acúmulo dessas duas derrotas anteriores. Não é a partida de hoje que, sabe, o exagero de alguns possam imaginar. Ah, não, o Fortaleza agora briga contra rebaixamento. No momento, sim, obviamente. Mas não é a tragédia, certo, que alguns possam apontar. Foi uma boa partida do Fortaleza, mas a partir do outro final de semana é buscar a vitória de maneira incondicional para não gerar um problema maior. Luca, queria te ouvir a tua análise inicial desse 1x0. Como o Minhoca passou bem aí falando do jogo, a sua visão, como é que você viu a construção desse... Ou a não construção, pelo lado do Fortaleza, que é o nosso viés de análise aqui, desse resultado lá em São Paulo, Luca? É, eu acho que não é o problema da derrota, é a forma que ela vem, né, Lucas? Perder para o Corinthians é normal. Perder a forma que perdeu é que é doloroso para o torcedor. Teve um torcedor, Luca, alguém do clube, eu não vou conseguir lembrar o nome, talvez se vocês tiverem visto a mensagem vocês lembrem, se a pessoa estiver aqui, mas o professor do Fortaleza, você só é Série B, né, Tiago Miota? E nem eu saí da Série B também, eu tô... Também? Saí da Série B. Então tá sem divisão, Iago Minhoca sem divisão. Sem divisão, eu sou... Eu ia falar outros, mas... É, não. É distrital, distrital, lembrando o... O Elefund. Mas quem... Um torcedor do Fortaleza, no momento ali que o Fortaleza estava, estava naquele momento de nove finalizações e tal, o cara disse, meu irmão, já vi, velho. Isso é jogo pro cara perder e ficar... Provavelmente vai ficar remoendo a semana toda, né? Conhecendo, conhecendo o tipo de comentário, e faz tempo que eu não tô lá no grupo, deve ter sido o Lucas. Lucas... Pode ter sido. Eu vou tentar localizar pra gente dar o crédito. É, deve ser o Lucas Meirelles que geralmente... Vou tentar localizar. Eu conheço a gente aí. É. Mais parte. Cara, é... Porque o Fortaleza... Foram três derrotas. Mas se você for olhar as três derrotas, os três gols da derrota, foram três gols, tipo, parecia coisa dos três, dos trapalhões. É. O gol de falha individual contra o Cuiabá, gol bobo contra o Inter, gol bobo hoje. O Fortaleza, ele começou, assim, a ser agredido, né? O Corinthians não tinha uma posse de bola intensa, extrema, nos dez primeiros minutos, até o gol muito bem anuado do Júnior Moraes, na primeira escorregada do Fortaleza no jogo. Na primeira de diversas escorregadas que o Fortaleza deu no gramado da Neoquímica Arena, que eu acho até hoje que devia ser HP Arena, que pra mim parece uma impressora. Ficaria perfeito a loga da HP ali em cima. E aí o Fortaleza teve total domínio, controle. Controle que nem o Corinthians conseguiu ter no segundo tempo. Por mais que a transmissão dissesse, o Corinthians não dominava, não dominava da forma que o Fortaleza dominou. O Fortaleza dominava o Corinthians tecnicamente. O Fortaleza estava em banho técnico. Tomava a bola e atacava, tomava a bola e atacava. O Fortaleza teve diversas chances, e aqui é uma reclamação que o torcedor do Ceará faz muito. O Vina é o melhor 10 do Ceará e o melhor 9. O problema é que não tem um Vina pra dar o passo pro Vina. E o Fortaleza vive uma coisa parecida. O Romero é o melhor segundo atacante e o melhor centroavante. Por quê? Por mais que ele não seja hábil, ele consegue criar muito num toque só. Ele desmarca, ele faz uma boa parede. E hoje ele fez isso várias vezes. O problema é que o Romero tem que fazer isso mas ele também não vai poder, sempre consegue fazer isso. Significa que ele não está finalizando. E os outros jogadores do time, em especial o Moisés, finalizam muito mal. Hoje o Moisés perdeu muitas oportunidades dessa forma. Gols bobos, jogadas bobas, de tomar uma decisão errada, de chutar, de partir pra cima quando era pra passar a bola. Então, em muitos momentos, o Fortaleza pecou nesse momento. É uma coisa muito realista. O Romero faz uma boa parede, ele faz um bom toque lateral que tira o marcador. Mas aquela questão, ele não pode fazer essa jogada e finalizar ao mesmo tempo. Eu acho que o Romero, o único chute a gol do Romero foi aquele gol impedido dele. Ele não chutou a gol pro jogo inteiro. Não sei o que ganha nada. E o Fortaleza dominou o Corinthians. que o estádio estava calado. A transmissão parecia um jogo que era jogo de Libertadores com a hora de final quando ele estava sendo eliminado da Libertadores para um argentino. Ah, o jogo está ruim. O jogo estava ótimo. Se você assistisse aquele jogo ali pelo óculos de não ser torcedor de nenhuma das duas equipes, você ia gostar do jogo. Especialmente da atuação do Fortaleza. O Fortaleza dominava o Fortaleza. Eu tenho exatamente essa visão, Luca. Eu assisti exatamente sem essa cara de torcedor e para mim foi um baita jogo. Eu acho que inclusive o primeiro tempo melhor do que o segundo, tecnicamente falando. Eu acho que até porque o nível de intensidade de uma das equipes caiu muito, que foi o Fortaleza. Acho que isso ajudou muito a queda de rendimento do Fortaleza no segundo tempo. Só que o Fortaleza não fez, Hugo. Ele jogou bem, muito em conta aqui de duas coisas. A primeira coisa foi o Fortaleza jogou o jogo inteiro praticamente no 4-3-3. O Fortaleza jogou no 4-3-3 e jogou praticamente inteiro. Por mais que a transmissão dissesse três zagueiros, não. O Fortaleza jogou no 4-3-3 o jogo inteiro, o que ajudou muito o Fortaleza a ter sempre seis a sete jogadores no setor intermediário. Sempre tinham seis a sete jogadores no setor intermediário que fazia o Corinthians se empurrar para trás. Sempre, sempre. E outra questão, o Fortaleza, a atuação do Matheus Jussa, especialmente no primeiro tempo. O Jussa jogando mais na frente, ele fazia aquele primeiro combate, que é um primeiro combate de muita qualidade, porque ele estava fazendo combate com jogadores que talvez não tinham tanta técnica para sair da marcação dele. Então, isso funcionou muito bem no primeiro tempo. E o Jussa foi bem, muito bem no primeiro tempo. Eu acho um crime, é quando a fase não é boa, o Jussa fazia uma das melhores atuações dele pelo Fortaleza até o gol contra. É verdade. E quando a fase é ruim, cara, não tem jeito. Aliás, só aproveitar, Luca, teve um lance, no final do primeiro tempo, o jogo já ia acabar, ele pega a bola na direita, cara, parecia uma levantada de futebol de areia quando ele passa para o Pikachu. Ele dá tipo uma rosca na bola, aí o Pikachu joga na área e aí teve aquela chance do Moisés que o Cássio defendeu. Assim, o primeiro tempo dele foi maravilhoso, assim. Talvez o melhor tempo dele com a camisa do Fortaleza. E aí, como você falou, né, a fase e tudo mais, acredito na cabeça dele ali, ele sabe do que está sendo cobrado muito, né, mas infelicidade, uma infelicidade realmente dele de uma grande atuação que ele vinha fazendo. Eu acho até que, assim, cara, eu acho as críticas... Eu acho que ele nem teve culpa no mundo. Eu acho que existem três momentos, três erros ali no mundo, que eu vou já comentar. Então, o Fortaleza sai do primeiro tempo com 0x0 e eu pensava aqui comigo, o Pichet vai perder esse jogo. Eu pensava comigo, ele não ia perder esse jogo. Foi o Lucas mesmo, viu, eu localizei a mensagem aqui, foi o Lucas mesmo que deu essa... É o cara dele. O Lucas é adorado pelo affecto, Ita. Claramente, vamos perder esse jogo, domina e não mata. Mas é isso. Mas o Fortaleza foi bem. E o Fortaleza começa bem em cima do pé. O Fortaleza começa bem, começa em cima. O Fortaleza tem uma chance um minuto antes do gol do Corinthians. E aí, o Corinthians, ele faz, ele consegue a jogada no escanteio, uma bola longa que ele consegue escanteio. E foi quando o Corinthians entendeu isso que ele teve domínio sobre o Fortaleza. O Fortaleza, claro, sente, né? O Corinthians pega a bola, o Fortaleza afasta e aí vem um contra-ataque puxado pelo Romero. O Romero passa a bola para o Moisés, um pouco atrás justamente para o Moisés segurar. Porque o Moisés ia partir sozinho contra 3-4 para o Corinthians. Então, o Romero passa um pouco atrás e o Moisés não entende essa jogada. Então, o Moisés vem para o drible, é desarmado e o Corinthians se mantém em cima. Se mantém em cima, arranja o escoteio, o Fortaleza não presta atenção, o Junior Capixaba não vai na marcação do jogador do Corinthians no escanteio e aí o cruzamento. Essas são as duas primeiras fadas do lance para mim. O Moisés não tem entendido a jogada do Romero para segurar para o Fortaleza poder se organizar oficialmente, porque o contra-ataque ali não era uma coisa interessante para o Fortaleza, era o Romero contra 3-4 do Corinthians. O Corinthians que estava com 3-4 naquele momento, né? e 2 volantes, né? 3 zagueiros e 2 laterais e 2 volantes. Estava um sistema até bem forte, bem alto, então era o momento de poder segurar o jogo, tocar a bola e continuar de novo empurrando o Corinthians, o Moisés não entendeu isso. O segundo erro é do Capixaba que não vai fazer essa cobertura, deixa o jogador do Corinthians livre e para mim o erro mais latente de toda essa jogada do gol do Corinthians. Do Benevenuto, que não foi bem hoje. Vamos colocar aqui. O Benevenuto não foi bem antes. Apesar de ter sido só 1x0, se a gente pode falar que um jogador da zaga foi bem foi o Sebasti. Os outros dois não foram bem. Os outros dois. O lado esquerdo foi bem, mas o outro lado não foi, o direito. então, o Benevenuto não sei o que diabos ele fez. Ele pula e parece que ele fez que nem eu, ele perdeu o pescoço, ele vem para baixo e ele fura a bola. Eu joguei muita bola na minha vida, nunca profissionalmente, nunca em base, essas coisas, mas, cara, não tinha tempo de fazer nada. E aí foi gol do Corinthians, 1x0, um pouco idiota, uma falha novamente coletiva, não dá para colocar só no negócio do Justa. O torcedor do Fortaleza estava ocupando o Justa para o gol do Alisson Lima quando o Justa perdeu a bola no campo de ataque com a defesa do Fortaleza com sete jogadores atrás dele. Então, um gol contra, é aí que ela vai pegar no pé mesmo. E eu acho que é o momento que ele vem jogando bem, jogou bem hoje, de novo. Acho que é o momento que tem que preservar um pouco o Justa agora. E olha que ele terminou o jogo, tem que preservar. Eu não ia com ele contra o River. E aí o Corinthians, o Fortaleza, abaixa a intensidade, depois disso, o Fortaleza sente o golpe, que é a terceira derrota do Brasileiro, terceira derrota com um gol bom. O time sente. As alterações, eu não gostei. Acho que tinha alguns jogadores que talvez tivessem ido melhor. O Voiveta pecou muito nas alterações. Não sei se ele queria fazer alguma diferença com o Romarinho. Eu até entendo talvez a do Romarinho, porque o Romarinho segura melhor a bola que o Moisés. Essa segunda bola o Romarinho segura um pouco melhor. Mas eu não teria colocado o Romarinho ali. O Lucas Lima no lugar do Felipe acho que também não era a substituição. O Lucas Lima claramente estava desgastado, não entrou bem no jogo e continuou mexendo talvez não bem. A entrada do Vargas também não foi nada interessante, mas é o problema. Entrou o Vargas porque só tem o Vargas para jogar. bota o Zé Welleson. Ele foi para cima, o Zé Welleson é um volante. Eu não sei, eu não entendo muito a entrada do Vargas, mas mostra a necessidade do Modas de precisar um resultado, fazer um fator diferente, é o Zé Vargas. Entre o Robson que eu entendo, eu acho hoje, que pelo que cada um apresentou nessa temporada e olha que o Robson não apresentou nada muito positivo, ele já apresentou até mais que o Kaiser. e olha que o Robson não apresentou nada muito positivo aqui a essa temporada. E eu não estou falando de números não, porque os números do Kaiser não são assim ruins, são três gols e duas assistências. Mas é muito enganoso quando a gente olha para o Vargas, para o Kaiser e ele tem três, dois e duas assistências, até porque uma das assistências da bola bateu nele e sobrou para o jogador fazer o gol. Então eu não acho que o Kaiser teria, não vejo muita diferença entre o Kaiser e do Robson. Talvez o Robson seria mais interessante pela velocidade do que o Kaiser em si. Mas depois do gol o Fortaleza morreu no jogo. O Fortaleza não mostrou muita coisa, demorou muito para reagir. Acho que o próprio time meio que se conformou com o resultado em vários momentos. E agora o Fortaleza tem um pepino gigante na mão para resolver. Porque a gente fala muito do Grêmio, tudo bem, tem o caso do Cuiabá que não venceu a sexta primeira do ano passado, da América Mineiro que praticamente virou turno no Z4 e terminou na Libertadores. Claro que tem outros casos de sucesso. Acontece. A questão é que o Fortaleza diferente de Cuiabá e de América Mineiro, o Fortaleza tem um calendário completamente insano pela frente. E o torcedor esquece muito disso para ir para frente. O Fortaleza está na metade da... O Fortaleza está com três rodadas do Brasileiro tendo jogado praticamente 25 jogos no ano. Tendo pelo menos ainda 35 no Brasileiro, um na Copa do Brasil e três na Libertadores. O Fortaleza tem... E comemos que dificilmente o Fortaleza será eliminado na Copa do Brasil, então tem mais dois. Então o Fortaleza tem aí pela frente 40 jogos na temporada. Pelo menos. É muita coisa para uma temporada que vai terminar um mês mais cedo. Para um time que já está desgastado. O Fortaleza não chega agora e aqui é um motivo de preocupação. Ano passado o Fortaleza do túnel fez isso aqui. Um. E ele jogou muito menos do que esse ano. Tudo bem que o Fortaleza vinha de um ano de pandemia e não fez uma pré-temporada que foi uma coisa que eu bati na tecla várias vezes. A pré-temporada do Fortaleza foi inexistente, foi ruim, foi mal feita e o time sentiu os efeitos disso no Brasileiro. Só que esse ano a gente tem essa questão. O Fortaleza não descansou. o Fortaleza não teve elenco para rodar durante a primeira parte da temporada. E agora que vai chegar a fase do campeonato de Fortaleza vai ter que viajar muito. O Fortaleza praticamente não viajou. Vai viajar agora. O Fortaleza vai viajar agora. O Fortaleza ainda vai jogar dois jogos fora da Atenção 2. E são os dois que ele realmente vai ter que viajar. Que ele vai para o Peru e para o Chile. Buenos Aires é aqui. São sete horas de viagem. Um voo direto, sei lá. Para o Chile são quantas? Para o Peru são quantas? É muito mais. Vai ter que jogar brasileiro. Vai ter que jogar fora de casa ainda 16 partidas fora de Fortaleza. Vai viajar para Salvador. Tem viagem ainda na Copa do Brasil que provavelmente passa na Copa do Brasil. Então, minha preocupação é essa. Tem tempo para retomar? Tem. Mas esperando que o time vá sentir o segundo turno porque foi o que aconteceu na temporada passada. Largar sem a gordura do ano passado é muito preocupante para a disputa do brasileiro. Aliás, Lucas, só um ponto a destacar também, Lucas, quanto a isso. Falei o nome dos dois só para dizer que estou ciente aqui de cada um. Se você falar Lucas, já é no plural. Então, já está englobando Lucas e Lucas. Exatamente. É o americano. Boa sacada. Boa sacada. Mas assim, isso que o Lucas mencionou, eu concordo em parte porque é o seguinte, eu acho que o Fortaleza girou bem o elenco em boa parte. Aliás, ele girou tanto esse elenco que um dos questionamentos que se tinha com o Fortaleza era que o Voivoda não conseguia estabelecer um padrão de time. E aí se falavam muito por que ele está dando muita oportunidade para a Jússia, o Jússia jogando mal, muita oportunidade para o Vargas, por que o Romero não é titular e tudo mais. Então, havia questionamentos quanto a isso. Então, hoje o Fortaleza é um dos raros clubes da Série A que não tem ninguém no departamento médico. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, o Fortaleza, aí é o ponto que aí, essa fala aqui que eu vou falar agora é para o torcedor do Fortaleza, certo? O torcedor do Fortaleza, na cabeça dele, cara, o jogo do Rio a gente tem que ganhar, o jogo do São Paulo a gente tem que ganhar. Até a última rodada do ano ele quer ganhar todos os jogos. Isso eu sei. Mas, o que o Fortaleza precisa entender hoje, hoje, ele na vigésima colocação da Série A, ele brigando ainda por uma vaga lá na Libertadores, seja para as oitavas da Libertadores ou da Sul-Americana, Fortaleza precisa entender o seguinte, o torcedor do Fortaleza precisa entender o seguinte, é um elenco que o Fortaleza tem para gerir durante toda essa temporada, é um elenco. E durante esses jogos, você que não gosta do Jussa, você que não gosta do Robson, você que não gosta nossa senhora, vou falar isso, você que não gosta do Vargas, você vai ter que aturar aqui e ali. Só que, e aí esse recado já não é mais para o torcedor, é para o Voivoda. O Voivoda precisa entender daqueles que não estão jogando, qual é a melhor peça para se colocar. Porque, obviamente, não dá para contar sempre com o Tinga, não dá sempre para colocar com o Crispim, nem com o Romero, nem com o Moisés, uma hora você vai ter que usar esses jogadores. Então, por mais, e aí eu vou pegar do que o Luca mencionou sobre a questão do Robson. O Robson, por exemplo, era o jogador ideal para entrar nesse jogo mesmo. Então, eu vi gente falando, pô, o Robson tem que ser mandado, o Robson é importante para o elenco do Fortaleza. O Robson pode ajudar em muitos momentos. E aí, para você compreender, eu falei isso aqui no começo da temporada, quando ainda estava chegando nomes para o Fortaleza. Eu acho que a temporada para o Robson vai ser mais difícil, porque agora ele vai ter uma concorrência de mais qualidade. Os erros do Robson do ano passado eram amenizados, porque ele, de cinco finalizações, perdia duas chances claríssimas e fazia um gol que ninguém imaginava e as outras duas ali eram mérito do goleiro, da defesa e tudo mais. Agora, com o time criando mais possibilidades, ou, às vezes, quando cria pouco, o erro do Robson se torna mais nítido. Quando o Romero vai lá e com o toque guarda, para o Robson se torna mais pesado. O Kaiser, mesmo estabanado, e eu concordo com o Luca, mesmo não jogando melhor do que o Robson, tem gols, né? Consegue ter muito mais cheiro para gol do que o Robson. Mas o Robson vai ser muito importante para a temporada. O Jussa vai ser muito importante para a temporada. E paro por aqui porque, Martheus Vargas, eu não consigo falar desse tipo de frase. Embora, embora você pode ali contra o Vitória, fora de casa, o jogo da Copa do Brasil, dá para utilizá-lo para descansar com o jogador. Mas daqui a pouco a gente vai entrar e eu acho que a gente vai virar agora para os destaques. Esse é o ponto principal para o torcedor do Fortaleza. Todos os jogadores do elenco vão ser muito importantes. Não dá para jogar sempre com aquele time que você considera o ideal. Todos os jogos com esse time do Fortaleza entendam o que o Fortaleza fez no ano passado. O que o Fortaleza fez no ano passado foi encontrar um time no momento certo, encaixou no momento certo e aí conseguiu manter uma boa distância ali na ponta da tabela. Esse ano não é como o ano passado. O Fortaleza começou com três derrotas e cada jogo vai ser importante até mesmo os jogadores que não são titulares. O Fortaleza precisa ter ali 16 atletas mais ou menos em bom nível para você conseguir obviamente ir crescendo na tabela de classificação. Perfeito. Minhoca, eu gosto quando eu estou na live com você que eu delego para você fazer o pedido para a turma. Agora é o momento Minho Like para você pedir para a turma curtir. Tem até já um desenhinho que foi feito por Danilo para a turma curtir e se inscrever. Como é que é? é com você me ensina a fazer. Aproveitar que a galera que está acompanhando no chat eu só coloquei aqui agora eu nem tinha visto mas quem está aqui Luiz Carlos Araújo vou falar o nome aqui da galera Fabinho Dupina Vamos expor Vamos expor É momento de expor Carlos Gomes o CNC que deve ser torcedor do Náutico Antônio Lins Y Firione Silvio Paes aqui é uma parte da galera o Esporte Mil Graus o Simbo aqui também está participando Rogério Holanda Rodrigo Carvalho Rodrigo Rodrigo obviamente que é da casa todas essas pessoas que estão comentando aqui você que comentou o chat que é liberado para você não tem nem restrição certo você dê o like é apenas o like para contribuir com o nosso trabalho já ganhamos 10 só nessa conversinha aqui já ganhamos 10 é um monstro 10 apenas a gente pode muito mais pode muito mais eu sei que a galera então assim para quem está acompanhando é o mínimo que eu peço para vocês é um like na humildade mesmo na tranquilidade apenas o like aí para favorecer a turma até porque quanto mais vocês dão like maior a chance desse projeto seguir em frente e crescendo que a gente consegue cobrir não todas as equipes do Nordeste mas quanto mais vocês derem o like maior a possibilidade de você ver mais conteúdo com mais pessoas e é isso quanto mais vocês ajudam mais a gente vai ter condições de trazer conteúdos melhores obrigado é um monstro eu quero aplaudir tem o dom tem o dom tem o dom a gente tem um super chat aqui mas eu vou chamar daqui a pouco de Rogério Holanda e eu queria antes disso trazer aqui o Beto Nacional Clisma joga na tela eu estou há uma semana sem fazer programa eu estou até com medo de olhar o saldo ali e me assustar tem que aumentar aqui hoje eu eu ia ganhar 900 reais eu acertei 9 resultados de 10 aí vem a Roma e não ganha do Bolonha cara eu senti a dor aqui agora mas já 900 reais não e foi muito perto e chegou muito perto foi num jogo num gol num gol era só botar uma bola pra dentro porque eu não aposto em jogo do Fortaleza não aposto eu não dá sexta-feira estive aqui eu, Juliano e Lula e Lula foi muito bem apostou em Jair Ventura contra o Atlético Mineiro olha aí ele botou Goiás no empate e o Goiás conseguiu empatar com o Atlético Mineiro e aí conseguiu gerar aí um dinheirinho sai de 50 pra 114 deu um dinheirinho eu não sei se a gente vai pra gente apostar aí hoje vamos ver o que é que tem aí tá liberado amanhã amanhã tem um clássico paulista tem um sanção mas tem um carinho de uma aula sanção tem um carinho de uma aula e tá bom o empate viu eu acho que é São Paulo empate tu acha clica aí clica aí o Santos deu uma melhorada cara o Santos deu uma melhorada mas lá no Monumbi São Paulo o empate tá 1 e 15 aí já não tá 2 e 18 não ah não São Paulo o empate só o empate tá bom tá 3.76 será quer arriscar bota bota 10 reais só pra dizer que ele não tá gastando dinheiro 20 20 20 20 vai comigo pronto mete 20 aí aquele cara jogo de cara de 1 a 1 sabe é é tipo cara clássico rei você quer ganhar dinheiro aposta tem 3 clássicos rei no ano aposta 1 a 1 pelo menos uma vez 50 você vai tirar vai dar já aconteceu esse ano já teve o do ano já é então galera tá aí tem mais jogos amanhã mas vamos ficar nesse nesse clássico aí que é o jogo pela série A www.petnacional.com acessem se cadastrem e lembrem-se na hora de fazer o cadastro colocar o nosso código podcast 4 5 que ajuda demais aqui o nosso projeto e em breve estaremos relançando aí novidades é dessa parceria com o Beto Nacional www.betnacional.com vamos pro superchat agora Rogério Holanda voivô da erra novamente nas substituições Jusso infelizmente vacilou de novo Vargas muito abaixo dos demais Mioca como você vê essas substituições? cara eu acho que o Lucas já mencionou algumas no geral boa parte delas não deu muito certo o Lucas Lima não conseguiu manter a qualidade Depietre ainda se esforçou muito eu queria ver um pouco mais de minutos do Depietre sabe mas assim e aí a gente vai entrar a escolha pelo Vargas eu achei muito errada muito errada mesmo acho que teria duas alternativas do Voivoda fazer ali sabe ele poderia ter colocado o Depietre ter colocado o Romarinho pra jogar mais centralizado ou outra alternativa colocar o Ronald né também seria uma alternativa já que o Ronald também faz essa função não é que daria uma possibilidade mas meu amigo comparado ao que o Vargas faz em campo entendeu então acho que nesse aspecto eu acho que o Voivoda ele ainda foi a palavra que eu falei ele precisa se desapegar a determinados atletas eu acho que o Matheus Vargas é pra mim a coisa mais nítida é muito nítido hoje que o Vargas não tem condições de jogar pelo Fortaleza pelo menos no curto prazo no médio prazo no longo prazo eu também acho que não mas pode ser que ele se recupere mais à frente mas hoje hoje é um jogador que assim desde o ano passado né eu já achava isso mas nesse ano tá muito mais acentuado é isso Luca vamos começar com você aqui os destaques acho que abri com os negativos desse 1x0 aí 0x1 né 1x0 na verdade cara o primeiro destaque negativo pra mim é o Val Vargas não tem como ser diferente é impressionante cara como ele só entrou aqui que nem entrar quem entrar no Pikachu é mas ele vai entrar mesmo com pouco tempo de jogo não só pelo que ele vem apresentando há 10 meses né que é realmente que é muito 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 ruim mesmo mas pelas decisões que ele tomou teve uma jogada que ele que ele eu senti dois por semana até brinquei com o Celso falando que o Vargas é aquele jogador que você ele vai ele é que jogou se ele não caga no começo ele caga no final da jogada você tem que esperar ele terminar a jogada pra poder elogiar e ele passa de dois jogadores do Corinthians ele tem uma opção de passe de três jogadores boas opções de passe boas mesmo e ele tenta driblar mais um sem a menor necessidade no outro jogador ele recebe livre 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 da frente da área ele tem a opção de infiltrar a bola pro Robson e ele e tem dois jogadores assim que apesar de ele estar livre ele podia ter passado a bola ele tinha espaço pra passar não pra finalizar e ele finaliza ao invés de passar a bola pro Robson ou abrir pro Lucas Limex que vinha chegando então ele é em terceiro porque ele só pode uma pessoa do Twitter falou cara só pode ser um destino muito alto num jogador aos 40 no segundo tempo seu time perdendo tendo três jogadores pra você passar a bola pra finalizarem você tentar um drible ou chutar a bola isso é a menor necessidade só pode ser um destino muito alto ele só pode pensar cara eu acerto muito isso na verdade o Vargas tem um gol pelo Fortaleza em 70 partidas e a assistência tem seis ou seja ele tem uma participação de gol a cada dez jogos o que é muito porra só que não é só isso ele não cria jogadas pros gols acontecendo também por exemplo o Lucas Limex tem uma assistência e um gol em 30 e poucos jogos mas ele cria situações de gol como ele criou com o Alianza Lima o Vargas nem isso ele não dá assistência ele não dá pra assistência ele não faz gol então ele entra em terceiro lugar o segundo é um jogador que eu gosto muito mas eu não acho que ele voltou bem da lesão não sei nem se ele está 100% e está sendo jogado aí na partida porque o Landaz ele talvez não tenha condição de uma fase ou ser muito abaixo que é o Tinga o Tinga hoje foi lateral o jogo inteiro e foi muito 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 mal ele errou tudo na frente ele errou muito atrás foi um partido muito abaixo e ele só não vai estar atrás mesmo do meu pior jogado em campo que é o Moisés que a gente fala mais uma vez aqui ah o Moisés perde muito o lance porque ele está na jogada ele realmente se apresenta muito ah ele vai que o Tinga porque ele tenta muito e eu até respondi uma pessoa que me respondeu isso que ele tenta muito falei olha isso aqui não é vestibular pra ele estar tentando errando não é jogo de futebol a margem de erro do jogo de futebol ela é muito pequena o Moisés chutou acho que sete vezes ao gol dentro pro gol mesmo acho que ele chutou uma ou duas ele errou muito muito mesmo e não só foram finalizações erradas foram muitas tomadas de decisão errada de novo de novo de novo aconteceram três ou quatro vezes ele pegar a bola e puxar pro meio sem ninguém perdendo tempo de passo perdendo tempo de finalização e isso vem custando ao Fortaleza é esses erros dele a gente vai falar olha fez isso contra o Neves mas deu certo venceu a questão é que vão ter jogos como hoje que são pontos importantes que não podem ser perdidos por mais que o Fortaleza há aqueles três pontos perdidos que fazem parte da conta mas ao mesmo tempo que faz mais da conta no momento que o jogo lhe dá chance de você ter os pontos desse jogo você não pode perder porque aí você perde o ponto de hoje talvez os três pontos que a gente podia ganhar hoje que o Fortaleza teve condição de ganhar três pontos hoje poderiam ser os pontos que a gente perdeu por exemplo contra o Cuiabá que são três pontos que a gente não estava esperando perder de recuperar esses três pontos então o Fortaleza novamente ele não perdeu só três pontos hoje ele perdeu seis porque ele perdeu os três pontos de hoje uma vitória inesperada e os três pontos a partir que ele poderia ter recuperado atrás ou que ele poderia recuperar mais à frente como aconteceu com o Palmeiras e o Atlético Mineiro ano passado foram duas vitórias que a gente não esperava fora de casa e aconteceu hoje novo o Moisés tem que melhorar essa situação dele tem que melhorar não é de hoje essa crítica o torcedor Fortaleza passa um pão enorme para o Moisés enorme isso não é saudável isso não é bom porque o Moisés ele corre muito ele tenta muito mas ele erra demais e hoje o primeiro gol o gol do Corinthians saiu de uma jogada que começou errada com ele porque ele prende demais a bola então ele prende a bola em momentos que não é para prender tem que melhorar essa tomada de decisão então para mim Moisés Tinga e Matheus Vargas foram os piores em campo vamos lá vou logo aqui em uma sequência o meu pode praticamente é o mesmo do Luca mas eu vou fazer algumas alterações para mim o Tinga ele vai na terceira colocação o Tinga não voltou bem realmente da lesão cometeu uma pichotada grande no primeiro tempo que gerou uma possibilidade muito real exatamente para o Corinthians e o Tinga ele é muito importante nessa saída de jogo às vezes ele precisa entender quando sabe não está acertando não está acertando tentar fazer algo mais básico às vezes e ele não fez uma partida tão boa assim segura não foi um jogador que ajudou tanto na construção embora tenha conseguido acertar aqui ali mas no geral esse Tinga o Tinga que a gente conhece é um jogador com um índice de acerto bem maior ele para mim vai nesse lado negativo o segundo lugar vou ficar com Vargas também nesse jogo porque o Vargas não jogou muito mas quando do pouco que jogou assim não acrescenta essa jogada que o Luca descreveu realmente a jogada era para ter aberto na direita o que é que o Vargas imaginou que pudesse acontecer eu tinha falado um minuto antes que o Renilson Souza que estava narrando lá na rádio falou o seguinte Mioca e aí dá para empatar eu falei não para empatar dá tem tempo ainda mas resta saber quem vai ser a estrela eu falei pode ser enfim pode ser Lucas Lima você ia falar o nome do jogador pode ser o Tinga que tem estrela e tudo mais aí eu falei pode até ser o Vargas mas vai saber aí o Vargas vai pegar a bola eu acho que cara não sei essa minha frase chegou no ouvido dele e ele disse pô sou eu eu sou você a grande estrela e aí chutou o profeta Tiago Mioca falou como diria o corintiano mitolente hoje eu se consagro para Bruno Otávio e teve outro jogador teve outras jogadas horríveis que ele fez teve uma que ele pegou a bola quis colocar uma bola sabe em profundidade uma bola longa e botou a bola para a lateral então é como o Luca menciona o Vargas por exemplo é um jogador que ele não tem dinâmica de jogo ele não tem dinâmica o que seria dinâmica como o Luca mencionou Lucas Lima não tem uma assistência não tem um gol pelo Fortaleza mas a dinâmica dele em campo ela facilita a construção abre espaços deixa jogadores em situações boas o Vargas não consegue isso o Vargas é um jogador que quando entrou em campo acho que em 25 minutos já estava tomando cartão amarelo então assim nem para ser um jogador talvez até que ajudasse na roubada de bola reclama demais sabe como se fosse um jogador muito acima e está muito abaixo hoje no elenco do Fortaleza é o pior jogador tecnicamente do Fortaleza e taticamente também não tem acrescentado nada porque até isso poderia ser uma vantagem para ele posso até fazer uma comparação vocês lembram daquele filme do cachorro que jogava basquete não sei o que o Bud o Bud o Vargas é o Bud na vida real ele só corre atrás da bola é só que não tem um carisma do dele apesar de ele ser até um relativamente carismático e eu assim eu acho complicado falar assim de maneira mais incisiva com o Vargas porque sempre você tem que tentar ver se resgata o cara como por exemplo eu falei aqui das outras vezes até do Jussa entendeu muita gente criticava o que eu falava do Jussa mas você via algo no Jussa e você viu no ano passado o quanto o Jussa foi importante em muitos momentos o Vargas não o Vargas ele dava um equilíbrio do ano passado o Vargas não era necessário num time do ano passado o Vargas nesse ano jogando mal ele é prejudicial ao Fortaleza ele é prejudicial ao Fortaleza então pra mim o Voivoda tem que se desapegar urgentemente dele e o pior da partida aí eu vou concordar com o Luka foi o Moisés o Moisés vem tendo problemas seríssimos como disse o Luka de tomada de decisão porque é óbvio que um jogador que tenta que tenta tenta se você concorda que o Moisés é um cara que tenta tenta e erra e erra então não critique Robson não critique o Robson o Robson é um dos caras que mais tenta e erra também erra muito só que o Moisés ele tem obviamente o carinho da torcida boa parte da torcida gosta do Moisés mas o Moisés já vem de uns quatro jogos seguidos sem saber o que fazer quando ele tá num ponto de decisão ele pega a bola e aí na hora que ele tá num contra um ele não sabe pra onde vai fazer a jogada ele não sabe se vai soltar a bola ele simplesmente vai e quando há chega um determinado adversário no momento de recuperar uma bola ou no momento de fazer alguma coisa ele tenta improvisar e ele precisa mesmo sendo um jogador que não foi não teve muita base ele precisa começar a escolher coisas que ele quer quando ele dominar a bola ele tem um espaço eu vou pra cima com tudo vou fazer a jogada de fundo e vou cruzar na área ou então eu vou pegar essa bola vou cortar pra dentro e vou finalizar no gol então muitas vezes o Moisés perdeu muita bola uma dessas perdas de bola quase resultou não foi nem a jogada do gol mas foi muito mais nociva naquele momento aquela perda de bola que acabou o Fortaleza conseguindo salvar principalmente do que propriamente a falha que gerou depois o escanteio que gerou o gol então assim o Moisés precisa melhorar demais o seu poder de decisão que não é fácil mas isso tem que ser conversado Moisés você não pode de maneira nenhuma pegar a bola e ficar imaginando o que vai acontecer com a bola no pé tem uma decisão o que você quer fazer finalizar dar o passe pra alguém chamar uma falta mas faça quando você tiver a bola porque não dá pra ficar sempre imaginando que dá pra improvisar no momento chave porque isso complica muitas jogadas de ataque do Fortaleza perfeito Luca os positivos agora quem conseguiu destacar nesse bom jogo do Fortaleza principalmente no primeiro tempo de domínio o terceiro é que é um jogador que ele até quase ele comentou uma fala que quase virou um gol que ele mesmo ele mesmo ajeitou no final das contas que foi o Sebades entre aspas é só uma aspas é só uma aspas não um parêntese cara que tirada de bola porque na hora que ele errou eu falei pô roga o Sebades e o cara foi no tempo certo pra tirar pra evitar aquele segundo gol foi impressionante e foi incrível que eu achei a bola era tira de meta ali e o José Rô era tira de meta e o Sebades cara é impressionante que hoje eu gosto do Benvenuto mas ele nos últimos dois ou três no último mês ele não vem no nível que ele vinha antes não sei se é o físico porque ele é o zagueiro que mais joga e ele é muito físico e tudo mais mas hoje dos zagueiros que o Fortaleza tem à disposição o que mais vem me agradando é o Sebades hoje e fez um jogo incrível muito bom tomou um amarelo bobo ali que eu acho que ele não deveria ter tomado naquele lance com o William mas faz parte né garoto pra mim fica em terceiro lugar em segundo vai ficar cara pra mim até bem torcedor pra mim sério ele ele fez um jogo muito bom é impressionante apesar da falha de um gol na marcação ali que ele relaxou mas todo mundo relaxou naquele lance ele fez um jogo defensivamente impecável e eu acho até engraçado que a Globo ah o William foi o melhor em campo mas o William não fez porra nenhuma no jogo inteiro ele não fez uma jogada jogada de perigo que o William criou qual jogada de perigo que o William criou nada porque tá no bolso do Sebales por que eles dribam os jogadores na intermediária é a grande jogada que ele fez o Corinthians até tweetou agora no dia do trabalho o Corinthians tweetou agora uma foto de William no jogo e botou no dia do trabalho quem mais deu trabalho foi o William e tal mas realmente eu quero saber que trabalho efetivamente não foi é porque eu acho que a média dos jogadores do Corinthians foi muito baixa e o William foi aquele que conseguiu mostrar alguma coisa eu acho que foi a única coisa que deu pra falar do Corinthians que jogou muito bom o Corinthians se a gente for olhar aqui os lances de perigo do Corinthians foi jogada aérea o Corinthians não criou nada no jogo inteiro o Corinthians tradicionalmente desde o Nintendo por gente o Corinthians é um time sempre que foi muito perigoso por cima sempre teve jogadores altos de bom cabeceio desde o Nintendo por gente isso existe foi já com o Fabio Luciano no começo dos anos 2000 o Edson passou aquele time do Tite o time do Caribe especialmente mas o Corinthians foi um time tradicionalmente difícil de jogar muito bom por cima acho que o último treinador que não era tão bom assim por cima era o do Luxemburgo que era um time relativamente baixo mas depois disso dos anos 2000 pra cá o Corinthians foi muito forte por cima e hoje de novo mostrou isso então o que torna pra mim a atuação do Ceballos ainda melhor que ele foi muito bem muito seguro por cima e o Juninho Capixaba em segundo lugar o primeiro vai ficar o Felipe é impressionante a dinâmica que o Felipe traz pro time e não à toa ele fez reserva boa parte do começo da temporada e não à toa quando ele volta a ser titular o Fortaleza volta a ter suas melhores atuações porque ele não joga bem só por ele ele faz os outros ao redor dele jogarem bem ele é um jogador que dá dinâmica ele fez isso ele foi bem ele entrou bem contra o Colo-Colo o Fortaleza ganhou uma nova dinâmica contra o Colo-Colo quando ele entrou ele entrou muito bem contra a Alianza Lima jogou muito bem nas finais do estadual jogou bem impressionante como ele dá uma dinâmica diferente ao Fortaleza em campo então pra mim ele é o melhor em campo inclusive existe o Fortaleza hoje com o Felipe em campo e depois da série do Felipe é pra mim foi o melhor do Fortaleza do Fortaleza em campo foi só perguntar ah e o Hércules eu acho que o Hércules foi bem mas um pouco nervoso podia ter se soltado mais não entra nesse top 3 e o Jússia poderia ter entrado mas teve a infelicidade por grande azar que eu digo mesmo que foi um azar do Jússia não foi erro não foi falha porque bicho com má fase ninguém brinca e o Voivre ainda tá bom de parar de brincar com a má fase do Jússia dar um descansinho pra ele como ele fez com o Landaz é bom até pro jogador dar uma descansada das críticas ele teria entrado se não fosse a falha mas de resto desse aí mesmo nesse trio Ceballos Júnior Capixaba e também o Felipe vamos lá eu acho que o pódio do Luca poderia ser meu pódio também mas eu vou eu vou tentar oportunizar acho que é a palavra né pra citar outros três jogadores eu vou fazer um pódio diferente é aliás não não eu vou utilizar um dos teus eu vou usar o Ceballos na terceira colocação também o Ceballos ele tá muito bem cara machado do Fortaleza assim eu não sei o que vai acontecer com o Ceballos na carreira dele mas pode estar surgindo um grande zagueiro um grande zagueiro mesmo assim na história assim ele é colombiano né então assim eu acho que o Fortaleza pode ter encontrado um excelente zagueiro mesmo assim pode tanto lá na frente ganhar financeiramente muito bem porque o Ceballos é um jogador muito talentoso essa bola que eu tava citando ele dá uma cochilada e ele consegue no tempo certo tirar a bola cara não é todo zagueiro nem zagueiro assim com muita experiência consegue tirar esse tipo de bola e ele tem um tempo de bola impressionante impressionante o Ceballos tá muito bem o meu segundo lugar eu vou ficar com o Silvio Romero eu gostei da partida do Silvio Romero eu achei ele muito mais lúcido e até mesmo naquilo que eu sempre falo que eu não gosto muito do Silvio Romero de tentar ter mais a bola ele ajudou demais na marcação teve várias jogadas na saída de bola do Corinthians que ele conseguiu recuperar a bola acionar o Moisés e o Moisés às vezes errava e tudo mais e ele tava muito atento durante o jogo ele dá uma ele dá ali debaixo das canetas não tô lembrado de quem foi o jogador acho que foi o lateral esquerdo do Corinthians o Piton é o Piton e aí coloca embaixo do Piton do Piton e aí depois que ele coloca ali aquela jogada abre pro Pikachu e aí o Fortaleza teve uma boa jogada de ataque mas eu gostei muito do Silvio Romero eu queria destacar isso porque eu acho que o Romero às vezes pode ficar mais escanteado quando não faz gol mas eu acho que o tipo de jogo que foi feito do Silvio Romero foi muito interessante eu acho que isso vai é muito importante pra continuidade e pra fechar o melhor da partida mesmo com o gol contra eu vou ficar com o Jussa eu vou ficar com o Jussa porque é o seguinte o Jussa pra mim fazia a melhor partida dele com a camisa do Fortaleza jogou demais no primeiro tempo o melhor momento do Fortaleza no primeiro tempo muitas das jogadas o Jussa esteve envolvido recuperação de bola deu muito trabalho o Corinthians praticamente não conseguia nenhuma vez assim quase nenhuma vez passar pelo Jussa e o Jussa criou muitas oportunidades também de chute de fora da área então era um jogo muito bom pra ele que infelizmente acabou tendo essa situação então assim eu que costumo já coloquei jogador fazendo gol no pódio negativo já coloquei jogador cometeu falhas como essa do Jussa em pódio positivo e até como o melhor da partida então é só pra manter a coerência do que geralmente eu faço às vezes então pra mim o Jussa é o melhor jogo mas aí só pra fechar já mesmo concordo com o Luka no jogo contra o River Plate eu pouparia o Jussa pra esse jogo eu não colocaria porque pelo jogo que ele fez hoje o jogo que ele fez hoje e eu acho difícil que ele vai manter o mesmo nível que ele apresentou hoje e aí meu amigo se não vence o River Plate e tudo mais ele vai ser um alvo fácil eu não o colocaria como titular no jogo da quarta-feira e até pouparia quem sabe até mesmo pensaria uma outra alternativa no lugar do Moisés eu pensaria uma alternativa ou até quem sabe pro Romero também que o Romero vem também numa sequência de jogos dá pra dá pra pensar também segurar alguns atletas pra esse jogo pro River Plate perfeito fechamos aqui esse telecast lembrando aí como o Minhoca falou na quinta-feira tem Fortaleza e River Plate um jogo importantíssimo teremos outros programas e outros jogos importantes aí dos clubes nordestinos durante a semana fiquem ligados aqui no podcast 45 minutos ligados no NE45 nas nossas redes sociais aí sempre anunciando as novidades e a nossa programação Luca valeu meu velho valeu Minhoca valeu Relógio valeu Clisma grande abraço pra turma que participou aqui que acompanhou a gente até o final e pra você também que tá escutando aí na versão podcast valeu galera grande abraço Música Música Obrigado.